Olha só, tô aqui na obra do Good Life Guarulhos, Jardim Adriana. Em Guarulhos é imperdível porque a obra não para. 100% vendida a primeira fase, sucesso total e agora o lançamento da segunda fase com grandes diferenciais e faz parte do Plano Minha Casa Minha Vida aqui na obra de capacete e tudo, né André? É, segurança em primeiro lugar, né Adilson? Vamos lá, olha a planta que bacana. Planta de dois dormitórios com terraço integrado à cozinha e vaga de garagem. Falando de vaga de garagem, é o único Plano Minha Casa Minha Vida aqui na região que tem a garagem no subsolo com acesso ao elevador. Então você faz a compra, chega, não vai ter uma chuva, tem o elevador já no subsolo, é o único na região. O lazer para todas as idades, todo mundo vai aproveitar e é entregue equipado e decorado. E tudo isso por um preço inacreditável. É inacreditável, a partir de R$ 196.900 e sabe aquela parte que não financia? Sim. A gente divide ela em 50 meses. O que ele quis dizer? A entrada é financiada em até 50 meses, direto aqui com eles. Telefone é 954244000 e o decorado é na Vida Brigadeiro Faria Lima, R$ 3230. Realização? Passareli. Aproveite. Vem pra cá.